Eu acho que não, né? Não? Não. A MED eu acho que não tem nenhuma ainda, não, inteligência artificial. Mas são isso aí, a Google, Microsoft, né, que é a OpenAI, tá lá dentro, a DeepMind, que corre ali também, são esses caras aí. A Open... AI. AI, ele já era conhecido ou eles, tipo, apareceram? Cara, a OpenAI, que era o Sam Altman lá, né? Eu não sei se você viu que ele foi mandado embora. Sabe aquele lance que você tava falando no começo? Eu ia até falar. É de você abrir seu próprio negócio e mandar embora. Ele abriu o Jobs, o Jobs... Exatamente, aconteceu com o Sam Altman há quatro semanas atrás. O Sam Altman, criador da OpenAI, dono dela, ele criou. O Sam Altman tem uma história muito legal, ele é um cara que estudou em Stanford, só que ele não teve nenhuma faculdade, entendeu? Aí ele abriu a empresa, a OpenAI e tal. Bom, meus amigos, já estamos aqui de volta, onde estávamos aqui há uns dias atrás, aqui na Quinta do Anjos, Zona de Palmela, Street Stubble. Olha aí, eu estou vestido aqui à nossa esquerda. A gente ainda há dias passou aqui. Vou vestir a passar nesta estrada aqui à nossa direita. Pronto, está a vir aquele caminhão. Olha aqui a Macro. Na altura que a Macro abriu, que há muitos anos atrás, eu vim aqui às compras. É isso, vamos lá sair aqui na direção da A-33 Montes e C-21 Barreiro. Vamos lá, efetora de descarga. Tem que tomar atenção às horas, porque na hora portuguesa agora são 9h50, mas na hora espanhola já são 10h50. Vou ter que meter a pau com isso, porque depois vou-me descuidar. Como foi de outra vez, vou fazer confusão. Mas não posso fazer confusão já. Sei que o caminhão está na hora de Espanha e o telemóvel, o telefone, está na hora local. Então, vamos ver se a gente vai ver a caminhão, estava em um hotel de Espanha e o salão. Vamos ver quando eu vou me dar uma caminhão aqui. Vamos ver se euim com os motores. Vamos ver a caminhão aqui. Vamos ver se eu vou ver com que eu vou ver. Vamos ver que é um carro que está na tela de Espanha e o carro da Oficina. Vamos ver. Vamos ver o carro de Espanha. Vamos já sair aqui na primeira saída direção a Coina Penal Quem diria, tanto tempo de vir para aqui na mesma semana vem para aqui duas vezes Isto aqui é praticamente a zona onde foi criado Nem eu, quem não sabe, aqui em Alta Europa Vox Águia Sou da zona do Montes, é aqui perto Vamos a ver onde é que a gente vai carregar a seguir, mas hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, não está bom não A princípio, segundo a informação, já tem carga para carregar Aqui na zona, foi como disseram, aqui na zona Para ir para cima para a Galizia Vamos a ver o que é que vai dar Vamos a ver o que é que isto vai dar Então bom, vocês aqui já viram Aqui há uns vídeos atrás, já viram aqui a zona onde estou Já viram o caminho, já mostrei Por isso, acho que não vale a pena estar a gravar exatamente a mesma coisa Para não ficar chato Mas estamos aqui na entrada da Alta Europa A Alta Europa é ali mais à frente, mas estamos aqui na zona deles Então bom, até já, vamos a despachar isto Ora bem, meus amigos, já estamos vazios Agora, olha só Estavam-me a dizer que era para carregar em Setúbal, mas afinal é Distrito de Setúbal Mas eu vou carregar aonde? Alcoxete Alguém conhece Alcoxete? Para quem não sabe, Alcoxete é do lado da minha terra natal E agarrei e informei o pessoal do grupo do WhatsApp Do grupo do canal Já fica a dica, se você não pertence ao grupo do WhatsApp, pode pertencer Basta mandar um pedido através do Instagram E então, o nosso amigo Luís Mandou-me aqui a localização da área de serviço Que está ali a seguir à moita, na A33 E ele está lá parado para a gente beber um cafezinho Eu vou lá parar para a gente beber um café Então, da hora, vou conhecer o nosso amigo Luís Vou lá dar um cafezinho com ele e sigo a marcha para Alcoxete para carregar Entretanto, vamos a ver se aparece alguém em Alcoxete A gente tem que não pode perder muito tempo de despachar Porque a fábrica fecha às 4 da tarde Se a gente consegue carregar E depois ir para cima Vamos a ver Quem mais a gente vai encontrar hoje, nesta sexta-feira, dia 15 de Dezembro Eita, mas que é Santos Val Ival Santos Ival Está aqui meio atrapalhadito, rapaz Isto é português ou que é isto? O indivíduo bloqueia, saiu e está ali a falar com o sal do cais Ah, não interessa Vamos lá despachar então Até já Ora bem, meus amigos Isto é a área de serviço da mançada Vamos parar aqui para encontrar com o nosso amigo Luis Vamos lá conhecer o nosso amigo Luis A gente para aqui 15 minutinhos, bebe um cafezinho e vamos embora Porque até agora Então não parei para fazer a pausa hoje Ou parei Não, não parei não Já nem me lembro Não, acho que já parei Não, fiz a pausa na descarga Ou fiz a pausa antes Fiz a pausa antes, já nem me lembro Mas bom, não interessa A gente faz aqui uma pausazita de 15 minutinhos E depois seguimos viagem Vamos aqui ver um cafezinho Olha aqui a Cepsa Nem sei se esta área de serviço é grande ou pequena Não faço a mínima ideia Eu não conheço Ah, onde é que é o parque dos caminhões? É lá atrás Ah, não tem cá ninguém Tem um caminhão ao fundo Mas a gente vai parar aqui Vamos ver um cafezinho E depois seguimos então para Alcuchete Cidade Ao lado da cidade onde eu nasci e fui criado Com um bocadinho de sorte estava a pessoal conhecida a trabalhar nesta fábrica Vai que Até lá Vamos a conhecer aqui o nosso amigo Luis Até já Ora bem, meus amigos Por ter conhecido o nosso amigo Luis Eu estou contente de ter conhecido o Luis Um forte abraço aí para o nosso amigo Luis Mas quem vai ficar muito contente é o Ryan Porque o Luis deu dois dragõezinhos Dois dragões Que é para o Ryan E eu vou dizer ao Ryan que os dragões é para ele E ele vai ficar contente Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz pela atenção Amigo Luis Um forte abraço Muito obrigado Por vir ter comigo De a gente beber um café Se conhecer pessoalmente Pena ao tempo está meio escasso Mas Isso é vida É um bocadinho que vale a pena guardar Só tenho a agradecer E muito obrigado pela atenção De dar os dois dragõezinhos lá para o Ryan Que ele vai ficar contente para caraças E é isso meus amigos Vamos lá embora Então falta oito km para chegar ao Quixete Oito km para chegar ao Quixete Outra passa O Fórum do Matiz aqui à esquerda Faz um tempo que ainda venho para aqui Ainda mais ver assim a imagem de um caminhão É completamente diferente A perceção né O gajo olha Olha aqui o Fórum aqui à nossa esquerda Agora não é Fórum Agora é Alegro Mudaram o nome disto João ia fazer obras também Está diferente É um gajo Um gajo que fica longe Um gajo que fica longe dos sítios As coisas ficam diferentes Mas enfim Vamos lá embora a Atão Despachar para irmos carregar isto aqui Até já Ora bem Perdão Vamos aqui apanhar esta estrada a Atão Pau Quixete Isto é Isto é Aqui para o Para o centro comercial de Alquixete Que agora não é um bom nome disto É A gente vai passar à porta disto Já faz o tempo do caral Acho que não venho para aqui O gp está a dizer que o caminho é por aqui Será que é mesmo? Porque ainda havia outro caminho de pilater não? Ah sim O acesso para a zona comercial é tipo um shopping center né O que é isto Eu estive aqui uma vez É o Freeport É isso o nome disto É Freeport Eu estive aqui só uma vez ou duas aqui no Freeport Eu acho Mas já foi O Jesus Há 2010 Ou coisa assim do género Desde aí nunca mais ganho que os pés Também não tenho família aqui em Alquixete Tenho amigos Isso não é muito o hábito eu vir aqui para estes lados O cliente é É ir à frente A seguir a isto Que há projeito É a seguir a isto Até já Ora bem meus amigos Já estamos carregados Aqui em Portugal são duas e meia Pois é carrega É duas e meia Não Está aqui hoje mas está bem Mais e meia Até o caminhão já mudou o horário também Não entendi foi nada agora Mas bom nem interessa Vamos parar aqui nesta Nesta rotunda tem que uma área de serviço E tem que um parque grande Para caminhões A gente vai parar aqui para irmos almoçar A gente acabou agora de De descarregar o caminhão Não só uma e meia aqui é isso É uma e meia aqui na Aqui em Portugal Em Espanha é que é duro Pois agora entendi É uma e meia em Portugal Está na hora de ir almoçar mesmo Vamos a ver se tem espaço ali naquele parque Aqui se enfrenta aqui neste lado A ver se tem espaço ali para a gente parar Estou a ver um dos caminhões parados Aqui à direita Não tem espaço para parar A ver se eu consigo parar ali daquele lado Mas acho que tem um espaço Parece que um amigo tem um espaço Vai vir aí um amigo meu de infância Para virar almoçar comigo O que já é muito bom É Ali ao lado da Pomba Lentes Acho que tem um espaço tem Acho eu E aí está lá um estacionário Opa desgraça Como é que eu vou estacionar o caminhão ali? É vou ter que entrar de traseira para lá pois Tá visto? É Vou ter que entrar de traseira para lá Está ali um estacionário É Vou ter que entrar para a esquerda E me ter traseira para lá Porque senão não tem como Vamos lá então aqui fazer a manobra Para a gente ir a almoçar aqui Olha aqui o da Pomba Lentes Acho que tem um lugar O meu amigo já ali está a nossa espera Até já Olá bem meus amigos Nós já almoçamos vamos embora A gente já esteve aqui muito tempo parado Estamos aqui muito tempo parado Vamos lá de ter marcha Foi muito agradável ter almoçado com isto do meu amigo Um amigo de infância Estamos a falar de um amigo que a gente conhece E somos amigos desde os 5 anos de idade Gosto muito de estar com ele Para mim é como um irmão E então Foi muito muito agradável Bom Vamos lá então Que tem marcha para cima A gente daqui até a base Temos mais de 558 km Vai dar 7 horas e vindo Aproximadamente Vamos ver até onde é que a gente consegue andar hoje E é isso Olha a minha caga está aqui parada a falar com outro no meio da rotunda É sério isto É sério isto Vamos dar uma apitadela para o gajo E é isso E é isso Vamos lá embora a meter marcha Vamos a que estão direito ao Porto Alto Vamos direito ao Porto Alto Vila Franca E daí seguimos para cima Comi bem por acaso Aqui nesta estrada aqui à nossa direita Aí esta estrada paralela a esta onde a gente está Tem um restaurantezinho ali mano Come-se muito bem Eu não conhecia aquele restaurante Claro O meu amigo mora aqui Ele conhece estas coisas todas Parece que come-se bem Tipo Restaurante Típico Para haver ideia Da hora Muito bom mesmo Isto é muito bonito esta zona Saudades disto Não vou mentir O meu colega para casa O meu amigo ainda me falou Se já não está na hora de eu voltar para casa Para o Montes Se já não chega a andar a monhos Mas não Não me parece Que eu venha para aqui Para ir trabalhar e por uma empresa qualquer E com um caminhão Não me parece Não me parece não senhor Mas enfim Montes Algo cedo Até a próxima Até o meu regresso Vamos obter marcha para cima Vamos embora O meu coração fica aqui Mas a minha casa Neste momento está lá em cima Vamos lá embora 22 km para o Porto Alto Vamos embora então Até já Ora bem meus amigos A gente parou aqui A seguir a Samora Correia Numas bombazinhas bem pequenininhas Para beber café com um amigo meu Lá do tempo de Inglaterra Que a gente já nascevia Ui Aí há uns 4 anos A gente já nascevia O meu Nosso amigo Carlos Ele reformou-se Voltou aqui para a terra dele Que é que é o Pedro de Vilafranca E eu então Veio até aqui estas bombas Até com a gente Para ver um cafezinho E dar um abraço Saudades do nosso amigo Carlos É uma miquitinha lá Enfim Como é que é esta merda Agora aqui É este Não tem muito espaço para o gás Se ir aqui não Uma zona meio manhosa isto aqui Mas há de segurar Há de correr bem E é isto Estamos a caminho Vamos lá então Agora a caminho Vila Franca Vila Franca Já há muitos anos Que ainda passava aqui Nesta estrada Nossa Senhora Muitos anos que ainda passava aqui Nesta estrada Oh Vila Franca Aí a nossa frena Agora a gente aí Vai apanhar a direção carregada E entra na outra estrada E carrega para cima Para o norte Saudades Já esteve aqui 15 minutinhos parado Para ver café com ele Nem chegou a 15 minutos Olha Nem chegou Nem chegou Foi bem rápido Mas eu sou Carlos Entende E ficou feliz de me ver E eu fiquei muito feliz de me ver também Foi um amigo Foi um grande amigo Que eu tenho Durante muitos anos Mas é assim a vida Vamos lá embora Despachar Até marcha Que a gente já não tem muito mais para andar E ver onde é que a gente para aí na autoestrada Para dormir Que a gente já não tem horário para chegar a casa Agora só amanhã amanhã Vem filho Vamos lá embora então Até já Bom aproveitava para mostrar a vocês Aqui a ponte Vila Franca Uma ponta antiga para caraças Muito antiga mesmo Muito antiga mesmo Ai nossa Mikkarsk Vem com um carrito em inglês O gajo trouxe este carrito em inglês para cá Preciso ter coragem É o que ele diz É com Pé pouco Paga pouco de seguro Não anda muito Tá bom Mas E eu venho de Inglaterra O que eu vou pegar Olha lá Preciso ter coragem Mas é isso Eu moro aqui para a esquerda Aqui para este sódio É Ponte 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 Vila Franca de Xira Nossa Senhora Há quantos anos é que ainda passo aqui Ainda mais Caminhão Meu Deus está tudo diferente Eu estou a olhar para um lado e para o outro Eu estou a palermo Olhando as coisas Parece que eu nunca estive aqui Tudo diferente Muito diferente Vamos seguir então aqui em direção ao Porto Ah ele vive ali em Alhandra É a Alhandra que ele vive aqui do lado Agora eu tenho tempo para aqui em Porto Porque eu quero ficar Pronto e a partir daqui a gente já começa a ficar longe da minha área né Da minha zona Zona porque passei minha infância Eu já estava longe para caralças Ai Portugal Portugal Quem diria Se me dissessem que há uns anos que eu ia para Portugal de caminhão e dizia nem Mas canto que eu vou para lá E afinal olha estou cá Enfim Ali à frente a gente já deu acesso para a autostrada Boa 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 E aí Só que o Carlos É coisa que não dá não Quase que mais valia a pena ter vindo parar aqui onde está este caminhão Então lá vamos apanhar a autostrada agora aqui à frente Vamos lá embora Virado para casa Aqui ainda falta muito quilómetro E muitas horas quando são Vamos lá embora então Até já Vamos meus amigos Vamos 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 Olha o Desenvisto de Santarém é aqui que a gente vai parar Não temos mais tempo para andar Não temos mais tempo para andar Aliás na realidade tenho mais 12 minutos para conduzir Já não vai dar para chegar à próxima área de serviço nem parque nem nada Por isso vamos ter que parar aqui Vamos ver se a gente tem Espaço para parar aqui Eu não conheço esta área de serviço Onde é que é a passagem disto? Onde é que é a passagem desta maneira? Tem por aqui Onde é que é o parque dos caminhões? Não tem parque dos caminhões aqui? Deve ser que é para frente não Ou isto ainda tem parque de caminhões? Oxe isso ainda tem parque de caminhões esta merda O que é isso? Ah, tá aqui ao fundo Nossa, tava assustado agora Tava bem que isso ainda tinha parque para os caminhões, meu Deus E uma hora não acabaram Parque dos caminhões e acabei no finalzão, olha Olha, serviço de dança também Ainda não é mausito, ainda tem lugar de espaço Vamos para cá, bem no final Eu sei que vão chegar a hora de arrancar e não tenho que estar preocupado com ninguém É só arrancar e estar feito Vamos a aceitar aqui o Primo do Jó, quero aceitá-lo Deixa eu ver este assinadinho É isso, meus amigos É isto aí Estamos estacionados, área de serviço de Santarém é o palco Sobrou-nos uns 10 minutinhos para conduzir Bom, ainda temos mais 465 até chegar ao estaleiro a casa Vai ser mais 6 horas de condução para amanhã É a vida Então vai, meus amigos, muito obrigado por acompanharem Uma vez mais Não se esqueçam de dar o like E muito obrigado Isto é a vida de um caminista Meu nome é Darbull Fiquem com Deus Fui, bye bye Até amanhã Tchau